A DJ Leão Original é o brabo da putaria Copiou? DJ Leão Original, lançou todos os editores Prepare seus editores Ele falou pra roubela inteira Que tá louco e toda aberta Ela botou de estar tudo no zap E o senhor vim a mambo ela A vinho, deixe eu falar Hoje a trampa te pega safado Ela é leitada, é leitada, é leitada Leitada, é leitada, é leitada A edited outra é a gravada Olha o tamanho dessa banda, que banda gigante Essa aí foi feita pra sarrar e traficante Essa aí foi feita pra sarrar e traficante DJ Leão original, é o bravo da putada e traficante Ela falou pra papela inteira, que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no zap, que música eu viajava com ela Lá vinha, deixa eu falar, hoje a trampa te pega safada Ela é leitada, é leitada, é leitada Olha o tamanho dessa banda, que banda gigante Essa aí foi feita pra sarrar e traficante 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 Essa aí foi feita pra sair, a vergonha Essa aí foi feita pra sair, a vergonha